Vamos dar uma olhadinha aí? Fizemos uma matéria do parto na água. O parto na água é quando a gente utiliza, né, tanto o chuveiro quanto a banheira, e principalmente esse banho de imersão, pra que as contrações e o desenrolar do parto aconteça. Então a mulher, ela consegue ficar usando esse recurso, né, de contato ali da água quentinha no corpo como um alívio pra que seu bebê nasça de forma mais fluida. A mulher, ela precisa entender, né, quais opções ela tem de acordo com o local onde ela escolhe ter o bebê. Então, por exemplo, nos parques domiciliares, a gente consegue ter bastante liberdade de oferecer esse recurso pra todas as mulheres. Já nos ambientes hospitalares, a gente depende também da equipe, da instituição, permitir que a gente possa usar esse recurso. Mas é a mulher que escolhe. Estudei bastante pra não ter dor, né? Então, quando eu decidi que eu queria parto normal, a primeira coisa é que fosse um parto o mais tranquilo possível. E aí eu comecei a buscar informação, né, de formas que eu conseguiria trazer esse aconchego pro meu parto, e eu descobri que teria a possibilidade de eu ter meus partos na água, né, de ter meu primeiro filho, né, o Jonas, no caso, na água. Então, assim que eu vi que tinha essa possibilidade de eu ter esse aconchego, esse alívio da dor, eu não tive dúvidas mais que eu queria ter o meu filho na água. Eu optei por ter os meninos em casa e tive esse benefício. O parto na água, ele tem vários benefícios, né? Dentre eles, assim, o maior conforto térmico, porque o corpo da mulher tá nu, então na água quentinha ela se sente mais à vontade. A própria gravidade, né, do movimento fica mais acolhedora, então a circulação sanguínea da mulher ajuda. E também o alívio da dor, que é o principal. Então, ele diminui bastante a dor do parto. E pro bebê, essa transição, ela fica mais suave, então o bebê, ele sai do ambiente aquático pra outro, e aí ele não sente tanto a diferença da temperatura, dos aspectos, né, do ambiente. Então, ele sai de forma mais tranquila também. Em tese, no primeiro minuto de vida, não. Porque o reflexo de respiração, né, o bebê, ele começa a respirar quando em contato com o ar. Então, ele sai do útero, ele mal percebe que nasceu, então a placenta continua mandando oxigênio através da pulsação. Mas aí a placenta vai parando e, tipo, sai, a gente tem que tirar esse bebê da água? Ah, foi super tranquilo. A equipe, eu tava dormindo, aí a bolsa rompeu, aí liguei pra Thalita, minha doula, e a gente já tinha se preparado, sabia que não era assim que rompesse a bolsa, que eu já iria entrar em trabalho de parto, então eu tava super tranquila. Falei pra ela, ó, vou tentar dormir mais um pouco. E aí eu fui tentar relaxar, mas as contrações já vieram intensas e eu já fui pro chuveiro, que também é um alívio, né, a água quente. E aí depois a equipe chegou mais pra frente e aí foi conduzindo tudo. E assim que eu entrei, foi um alívio quase que imediato, porque a água quentinha, a gravidade, né, então eu consegui relaxar mais ali, encontrar uma posição mais confortável e passar pelas contrações de uma maneira bem mais tranquila. Tanto que nas fotos dos meus partos eu tô sempre sorrindo. Muito bom, né, lindas as imagens.